Vó, santa de viges que fosses na terra, amparo dos pobres e desvalidos, e socorro dos endividados, no céu onde gozais o eterno prêmio da caridade que praticastes, confiante volupeço, sede a minha advogada, a minha intercessora, para que de Deus eu obtenha a graça de que necessito, e por fim a graça suprema da salvação eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém.